Galera, quer tentar ganhar skins no CSGO e profitar bastante? Entre no site Keydrop. Se você fizer login usando a sua conta da Steam e usar o cupom JUNKAKA, vocês ganham 5% de bônus no seu depósito lá no site. Lembrando que com esse bônus você consegue até abrir uma caixa lá, totalmente de graça. Além das caixas, você também pode brincar no upgrade e nos eventos que acontecem todos os meses lá no site. Não perca essa oportunidade. Link na descrição. Fala, galera. Beleza? Júnkak daqui na área e virá mais um vídeo aqui pra vocês. E, bom, galera, é o seguinte. Hoje vamos categorizar aqui nesse vídeo do melhor ao pior, falando sobre agentes, né? Que a gente vai categorizar os melhores e os piores de agentes aqui que temos no CSGO. Mas pra deixar essa categoria mais justa, porque querendo ou não, a gente já tem categoria, não é que nem, por exemplo, facas, que todas as facas são na categoria super ultra raro, né? A gente pode categorizar os agentes em questão de beleza, tá? Então a gente não vai levar em consideração se a gente tem voz personalizada ou e tudo, mas sim a questão da beleza, de aparência do personagem apenas, né? Então vamos lá, coisar a categoria. Lembrando que essa categoria tem uma acima do padrão, né? Os agentes normais vai de vermelho até o nível militar, enquanto aqui vai ter o ranking S, que seria até ultra raro, como se fosse uma faca, tá? Então ainda temos mais categorias e vamos deixar sempre o mais justo, tentar equilibrar a lista, certo? Então vamos lá. Bom, o primeiro, né? Eu acho que começar aqui já no ranking D, né? Lembrando que a gente aqui tem 42 agentes, né? Já vamos pegar esses dois agentes aqui, bem genericão. Não tenho o que dizer. Tem um aqui que aparece da Dust 2 e outro aqui da aparência da Fênix, né? Meio da cast e tudo, genérico, né? Eu vou deixar aqui no ranking D já, porque não tem muito o que dizer, tá? Temos esse aqui. Esse aqui, o nome dele, eu acho que é o Miami. Vou deixar aqui na raridade S, porque eu acho muito legal essa roupa, né? De Miami, meio florida. E sem contar tem a máscara de hockey, né? Parece do Jason e tudo. Muito legal. Tanto que ele foi um dos mais caros aqui, quando veio a Operação Broken Fang. Eu acho muito legal esse, gente. Então merece estar na raridade S. Já o próximo, temos essa aqui, máscara de palhaço. Também eu acho bem legal, né? Para quem, por exemplo, quer assustar outra pessoa no jogo e tal. E tem uma caracterização muito maneira. Então, deixar aqui na raridade S. Esse aqui é o Royal, né? Que também ele tá na raridade vermelha aqui, né? Junto com esses. Poderia colocar na raridade S e tudo, mas não. Eu acho que eu vou deixar aqui na raridade, mais ou menos aqui da... Estou tentando alinhar para ficar bonitinho, mas tudo bem. Eu vou deixar esse aqui na raridade A. Porque, sei lá, eu acho que ele é um pouco abaixo desses aqui, que estão nessa mesma categoria. A próxima, temos a gente Ava. Que eu vou deixar aqui nesta raridade S. Porque, cara, a Ava é sensacional. Tanta caracterização, né? A voz e tudo. Apesar que eu não tô levando em consideração a voz pra isso. Mas também é um diferencial bacana. Tem o FBI aqui. Tem escrito Agent aqui do lado. Em questão de caracterização, tá muito maneira mesmo. Já o próximo aqui, temos outro Daryl. Esse aqui eu já não lembro o nome. Mas eu acho que o nome é Skull, alguma coisa. Mas vou deixar mais ou menos nessa raridade A, né? Eu acho que ele tá um pouco abaixo dessas aqui, raridade S. Mas, assim, é um agente ainda sensacional nesse sentido. O próximo é o Rick Sal, né? Vou deixar aqui mais ou menos na raridade S. Porque ele é muito legal. Por causa que, por aparência em si, é da hora. Né? Também, vamos dar um exemplo. Apesar que eu não tô levando em consideração a voz. Mas, tipo, também o grande diferencial dele também é a voz. Né? Porque, por exemplo, você dá aquele comando get out. Ele dá aquele grito, né? Que geralmente o nego odeia. É sensacional, tá? Então, também é um grande diferencial dele. E vou deixar aqui na raridade S. O próximo, temos o B. Que eu vou deixar a esse aqui. Apesar de ele tá na mesma raridade desses aqui. Né? Mas eu não... Eu não sei vocês. Mas eu não gostei muito desse aqui. Eu achei que, tipo... Apesar de ele é legal poder ter um tapa... Tipo, um tampão na boca, né? Dizendo ele pra ficar silêncio e tal. Ele lembra até um pouco do agente Rainbow Six. É um múti, né? Que ele tem esse tampão, assim, exatamente na boca. Mas, assim, eu não achei tão legal, cara. Eu acho que ele poderia ser melhorado. Não sei. Vocês poderiam ter uma melhoria nele. Mas, assim... Ele é legal. Com vários agentes. Mas não chega numa raridade A ou S. Sei lá. Pelo menos eu acho. O grande diferencial dele é que tem voz personalizada. Mas, assim... Nem isso é um grande diferencial. Porque a voz desses cinco agentes são tudo iguais. Tá? Então, não muda nada. Até a Valve, nisso, quis economizar em orçamento. Por que não colocamos cinco atores diferentes? Não. Deixa tudo o mesmo ator com a mesma voz. Beleza, Valve. A próxima é a gente comandante mãe. Não tenho o que dizer. A não ser ranking S pra ela, cara. É muito sensacional. A caracterização também bem legal. Se eu não me engano aqui tá escrito SWAT, né? Eu acho que tá. Então, é isso. Também a caracterização dos personagens também ficou sensacional. Já o próximo também temos o Doutor Romanov. Que eu vou deixar também aqui na categoria ranking S. Eu acho bem legal. Porque desde que teve a teia fragmentada. Ele foi um dos agentes mais bem escolhidos. Tipo, eu acho que a gente Ava e o Doutor Romanov eram os agentes mais escolhidos. Tanto pra CT, né? Que era Ava. E o Doutor Romanov pra TR. Eu queria muito o Doutor Romanov pra TR. Né? E tal. E é isso. Acho que a caracterização dele também é bem legal. Esse topete aí. Ele tem uma aparência meio velha. Mas ele é legal, cara. Porque, tipo, é uma experiência de um cara, sei lá, mais veterano no CS. Não sei muito bem. Temos o Doutor Mulick. Se eu não me engano é o nome dele também. Demorou se eu disse algum nome errado. Me desculpa, porque eu não lembro também muito bem os nomes dos agentes. Mas, beleza. O Doutor Mulick. Eu vou deixar ele aqui na raridade S. Também é bem legal. Até eu deixei um adesivo. Eu não lembro qual o adesivo. Eu acho que era um adesivo vermelho ou rosa. Não, rosa não. Eu acho que era amarelo pra dar um contraste bacana. Eu vou deixar até atrás pra ficar bem legal. Mas é isso. É um agente também bem maneiro. E que eu gostei bastante. Ok. O próximo temos o famoso cabeça de camisinha, né? Que a raridade dele é mais ou menos aqui o rosa, né? O que, levando em consideração aqui, seria mais ou menos o ranking S. O ranking A, na verdade. Só que eu vou deixar ele aqui na raridade S. Porque ele, cara, é sensacional, cara. O cara colocou... Eu sei que não é uma camisinha. Mas todo mundo chama de cabeça de camisinha. Porque, tipo... Parece. Parece. Mas vai dizer que não parece. E é muito legal. A galera zoa. Foi um personagem. Até o... O CSGO colocou como avatar do perfil daqueles desenhos meio zoados. Esse personagem. Então ele é sensacional. Em questão de aparência e tudo. Eu gostaria muito de adquirir um dele. Mas, infelizmente, ele não tem voz personalizada. Eu gosto muito de voz personalizada nos agentes. Mas, infelizmente, ele não tem. A próxima que a gente tem. Eu acho que esse é... Acho que é a Arrombadora de Cofres. É o nome desse personagem, se eu não me engano. Mas eu vou deixar mais ou menos ela aqui na raridade A. Ela é bem legal. Ela tem um cabelo meio rosa. Uma bolsa ali atrás, né? Acho que dos equipamentos dela pra romper os cofres e tal. Um oculinhos. Uma roupa maneira. Acho que fica legal nesse agente. Sensacional. O próximo temos... Essa aqui. Eu acho que... Eu ia falar série. Mas não. A série é outra personagem. Mas é uma agente feminina também. Acho muito legal, né? Uma agente da SWAT. Também essa touca. Com mais ou menos esse fone de ouvido. E o que é engraçado. Uma coisa legal. Que ela basicamente tem um equipamento. Acho que de destruir... Aqueles negócios que ficam no portão, né? Corrente, mais ou menos. Eu acho bem legal esses equipamentos que ela tem e tal. E a aparência também dela. Sensacional. Então eu vou deixar ela na raridade A. Outra aqui. Cara, eu não lembro o nome dele. Eu acho que eu vou dizer Black Wolf. Se eu não me engano, eu acho que era alguma parada assim. Wolf, Black ou Sabre. Era alguma coisa assim. Então eu vou deixar ela aqui na raridade A. Em questão de aparência. Gosto muito do estilo de cabelo dele. E principalmente a roupa dessa minha marrom, cara. Eu acho que combina bastante nesse estilo. Sei lá. Parece ser meio que personagem meio de montanha. Ou parece ser, sei lá, nos lugares bem gelados e tudo, né? Principalmente com o casaco. Então eu acho que fica legal. Já o próximo, eu vou deixar esse aqui na raridade B. Que seria a rosa. Esse aqui, eu acho que a roupa dele fica muito legal. Tá? Então eu vou deixar aqui. O próximo, temos dois agentes iguais em aparência. Tá? Basicamente, eu acho que muda. Eu acho que é basicamente a bandana. Tá? Então eu vou fazer o seguinte. Como muda praticamente uma coisa. Eu vou colocar um acima da raridade. O que dá mais destaque. Eu acho esse aqui que dá mais destaque do que o outro. Eu vou deixar esse aqui na raridade C. E esse aqui na raridade B. Eu não sei vocês. Mas como esse aqui, a bandana amarela, dá mais destaque que a azul claro. Eu vou deixar essa, tá? Não sei vocês. Já outra gente aí que também é igual, né? É esse aqui. Né? Que muda a aparência. Mas essa roupa aqui, eu acho que dá mais destaque do que essa. Então por isso que eu vou deixar na raridade C e esse, não na B. Outra aqui. Chama ele de japonês, né? Porque ele tem um olhinho meio puxado, né? Eu acho ele bem sensacional. Não é uma gente muito ruim, né? Pra tá na raridade D nem nada. Né? Mas também não chega a tá B e A. É mais ou menos uma raridade mais ou menos mediana aí pra uma C, tá? Então eu vou deixar ele mais ou menos aqui. É um personagem bem engraçado, tá? Então vamos lá. O próximo, temos esse aqui. Eu vou deixar aqui na raridade C, tá? Porque ele geralmente é na raridade B. E tipo, eu poderia até colocar na D, mas ele parece meio genérico. Mas também não é tão genérico quanto uma D. Cara, eu acho que esses D aqui é bem genericão. Então eu vou deixar aqui na C. Mas próximo da D, cara. Esse, sei lá. Ele tem uma raridade muito alta pra um... Uma caracterização muito legal, cara. Não sei vocês. Eu acho que a Valve poderia ter melhorado esse personagem. Não sei vocês. Porque o mais legal dele é o bigodão dele. Sei lá. Coisa mais legal dele. A próxima. Esse aqui. Ah, a Selly. Essa aqui eu lembrei. É a Selly. Vou deixar aqui na raridade A. Que eu acho ela sensacional. Né? Ele meio que tem esse... É, parece os profissionais, né? De cofre. Tem esse aqui, ó. Esse, esse. São tudo mesmo, minha gente. Ó, esse aqui também. Que depois eu vou categorizar. Tudo na mesma leva dos caras profissionais, né? Rouba banco, rouba cofre, sei lá. Então eu vou deixar. Acho legal. Né? Uma gente feminina. Também tem um óculos bacana. Uma touquinha. Né? Também bem arrumada e tudo. Então eu vou deixar aqui na categoria A. Próximo. Esse aqui é o Kevin. Né? Eu vou deixar aqui na categoria S. Eu lembro. Eu acho que a galera chamava ele de Kevinho. Era legal. Mas é isso. Eu acho a categorização desse personagem sensacional, né? Porque ele é careca. O cara é fortão. Tem um óculos. É bem arrumado. Tem uma bolsa atrás. Mano. Sensacional em questão de categorização. Só não tenho ele. Por causa que... É, não tem voz personalizada aqui. Eu gosto muito. Eu acho que o grande diferencial é de dois agentes. Mas, infelizmente, não tem. Já o próximo. Temos esse aqui. Eu acho que ele é da SWAT. Na verdade, temos dois aqui. Da SWAT. Que eu vou categorizar eles o seguinte. Eles são bem parecidos. Só que não são iguais. Mas eu vou deixar esse aqui, mais ou menos, na categoria A. E esse aqui na categoria P. Por quê? Apesar de serem bem parecidos e não iguais. Eu acho que esse aqui dá um contraste melhor nesse aqui. Tá? Então, por isso que eu vou deixar. É uma categoria um pouco maior do que esse. Não sei você. O próximo. Nós temos outros, os dois agentes iguais. Esses aqui. Que também são exatamente iguais. Só muda um pouco a roupa. E eu vou deixar os dois, né? Na mesma categoria. Tudo nascer. Por quê, João? Você... Ó, esses dois aqui. Você colocou em categoria diferente. Porque uma dava mais destaque que a outra. Esse aqui você também colocou diferente. Porque um dá destaque mais para o outro. Porque esses dois que tem a mesma aparência. Você não tá colocando o outro destaque. Então. É porque esse aqui. Ele dá mais destaque. Esse amarelo dá mais destaque. Esse do claro. Essa roupa aqui. Dá mais destaque do que essa. Só que essas duas roupas. Eu não sei vocês. Mas pra mim. Não tem uma que dá um destaque legal. Então eu vou deixar tudo na mesma categoria. Mas porque não tem diferença. É tipo. Literalmente é uma cor diferente. Que nenhuma das destaque. Tipo. Duas cores bem apagadas. Um azul aqui. Parece meio escuro. E esse aqui. Esse verde de guerra e tal. Sei lá, cara. Esse verde meio camuflado. Não acho legal. Então eu vou deixar aqui na mesma categoria. Já o próximo. Tem os outros agentes da FBI. Também acho bem genericão. Parece aqueles agentes lá da Office. Vou deixar aqui na categoria D. Outro. Mesmo agente aqui da Fênix. Sério. Esse aqui. Eu não acho bonito. Esse agente aqui da Fênix. Cara. A única coisa legal. É no máximo. É o colete deles. Fora isso. Essa máscara aqui. Acho meio zoada. Essas máscaras de boidinho. Tudo igual. Mudou um pouquinho. A cor e tudo. Mesma categoria. Tampo aí. Já esse aqui. Eu acho que. Eu não lembro o nome. Cara. Tem esses agentes aqui. Já não lembro o nome. Mas vou deixar esse aqui na categoria B. Acho legal. Por exemplo. Eu tenho uma touca e um boné. Tudo junto. Cara. Eu nunca vi isso na minha vida. Mas tudo bem. Vou categorizar. E esse aqui também. Ele tem uma boina. Bem maneiro. Vou deixar aqui também na categoria B. Certo. Também temos esse aqui. Esse aqui. Eu não sei vocês. Eu acho. Não tão legal. Esse agente. Em questão de caracterização. Ele tem até. Meio que uma bandana. Né. Com. Sei lá. Parece. Um. Eu não sei. Muito bem. Tipo. Dando um rugido. Sei lá. Mas. É legal. Mas assim. Não acho que não checa. Essa é muito alta não. É legalzinho. E tal. No máximo. C. Eu acho. Também temos esse. Que esse aqui. Eu vou deixar. Aqui mais ou menos. Nessa categoria. O A. Porque eu acho muito maneiro. É porque esse agente. Ele tem roupa. Como é que é? Biológica. Né. Que que vocês chamam? Que parece aqueles negócios de radioativo e tudo. Eu acho. Cara. Muito sensacional essas roupas. Né. Lembra. Sei lá. Um pouco de Resident Evil. Mas. Eu vou deixar aqui na categoria A. Porque eu gosto muito desse estilo de roupa. Esse aqui. Eu vou deixar mais ou menos. Na categoria B. Cara. Porque tipo. Ele é bem genérico. Só que ele tem um capacete. Meio diferentão. Tipo. Ele parece um agente genérico. Mas não é comum de ver no CS. Então. Por isso que eu vou deixar na categoria B. Mais ou menos. Sei lá. E esse aqui. Ai cara. Isso é a mesma coisa dos Fênix. Cara. Eu vou deixar aqui na categoria D. Porque. Cara. É tudo igual. Cara. Meu Deus. Só muda um pouco a cor. Ai. Meu Deus. Vamos lá. E esses aqui. Outra roupa biológica. Né. Esse aqui. Tudo da Swat. Eu vou deixar aqui na categoria A. Acho muito sensacional essas roupas. Então. Vamos lá. O próximo. Esse aqui. Já estamos terminando. Esse aqui. Eu vou deixar na categoria B. Né. Esses são bem parecidos. Né. Vou dar um pouco a roupa. Mas a roupa. Não tem muita diferença entre uma. Eu acho que essa aqui. Dá um pouco mais de destaque do que a outra. Mas eu acho que as duas também. Sensacionais. Tá. Então. É isso. Esse aqui. Nossa. Parece sério. Aqueles agentes de fato. Genericão da Inferno. Não tenho que dizer. Só mudou um pouco a cor. E foi isso mesmo. Bom. O próximo. Esse aqui. Cara. Esse aqui do FBI. Também só mudou um pouquinho. A cor. Também bem genericão. Esse aqui. Vou ser mais ou menos. Colocar aqui no C. Né. Porque ele. Ele é até legal. Porque é basicamente a mesma coisa. Do que esse. Só muda a questão da cor. Né. A boina. E o boné. Mas esse aqui. Dá muito mais destaque do que esse. Vou precisar de uma categoria um pouquinho mais baixa. Esse aqui também. Bem genericão. Né. Vou deixar aqui. Na categoria D. Então é isso. Eu fiz mais ou menos aqui. Um balançamento. Né. Não muito para um lado. E pouco para o outro. Então. Eles estão bem equilibrados aqui. Né. No modo 42. Aqui dá. Dá para ser mais ou menos divisível. E categorizar assim. Pelo que eu acho. Em aparência. De cada um desses. Agentes. O que vocês acharam. Deixa nos comentários aqui embaixo. Sobre para categorizar. Esses agentes. Né. Então. Eu achei. Essa é a minha categoria. E deixa nos comentários. Sobre vídeos. Que a gente pode. Falar aqui. Do melhor ao pior. De CSGO. Mas é isso galera. Espero que gostasse desse vídeo. Se gostou desse vídeo. Não esqueça de se gostar. E de seguir aqui o canal. Para não me dê outros vídeos como esse. É isso galera. Falou. Até a próxima. E foi. 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 E foi.